Mãe! É um dia mais feliz de toda a minha vida, você não sabe. Mas você fez uma tempestade em copo d'água. Você sofreu, você chorou, quase que os pulsos ganham. O contrato estava aqui pra você assinar. Como é que eu ia saber? Ninguém me falou nada, gente. Mas é que você não sabe esperar. Lu, você vai arrebentar. Leia! Pena que a Helena vai estar no desfile, né? E quando ela tá, não dá pra ninguém, né? Só dá aula. Sou menina, carne de pescoço. Nunca vi nada igual. Mãe, deixa ela falar. O que vem de baixo, meu amor, não me atinge, tá? Ó, já tô vacinada contra a raia. Ah, é? Mas você lembra que a Catomante falou sobre uma desgraça? Um acidente. cê tem que apanhar pra prender! Mãe, tá me machucando, me larga! Não pode largar assim, antes você vai engolir o que você acabou de dizer! Vem aqui, Jabel! Vem aqui! Quer saber? Nem doeu. Quando ela era criança, ela fazia a mesma coisa. Dizia, não doeu. Um dia ela saiu rindo, como agora. E depois foi pro quarto chorar. Por que é que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que é que tanto nesta idade do espaço se perdeu? Por que é que Cristo não desceu lá do céu e o veneno só tem gosto de mel? Por que é que a água não matou a sede de quem bebeu? Por que é que eu passo a vida inteira com medo de morrer? Por que é que o sol nasceu de novo e o veneno só tem gosto de morrer? Bom dia, mãe. Bom dia, mãe. Qual das duas vai ligar pra Luciana pra saber se ela já chegou em Paris? Eu ligo, mãe. Se chegou, deve estar chegando agora. Lá já é mais de meio-dia, né? Mas o voo não chegava lá ao meio-dia? Entre 11h30, meio-dia. Então, mãe, digamos que o voo chegue pontualmente. Então eu vou ligar pra ela, ela vai atender o telefone dentro do avião. Não, por isso que eu digo, se chegou, está pousando agora. Mas você não entende isso de se chegou. Ai, mãe, pode ter caído. Está acontecendo tanto acidente aéreo. Olha pra mim, Isabel. Aqui. Dentro dos meus olhos. Você não é parecida comigo. Fizeram a troca na maternidade e enfiaram você nos meus braços. E eu... Amamentei... Uma serpente. Que isso que você é? Uma serpente má cruel. Mas mãe, não tem caído muito voo ultimamente? Infeliz! Você não pode ser minha filha. Você pode ser filha do seu pai, mas minha não. Quem sabe você não é filha dele com a vizinha bunduda de Petrópolis. Porque ela, sim, era uma mulher despeitada e invejosa. E sai daqui de perto de mim, que eu não quero você tomando café comigo. Sai! Mas mãe, eu só fiz um comentário estatístico. Não! Você não fez um comentário estatístico. O que você falou foi um desejo revelado. É isso! Não, não, não. Calma, calma. Ela falou que é boba, de chata. Chata que ela é. Mas calma. A Lu já deve estar chegando. Eu vou ligar pra ela e vocês conversam. Tá? E se me dão um comprimento na dor de cabeça? Mas que coisa. Hoje eu tive pesadelo. Sonhei com a Luciana, com o avião. Sonhei que a Helena tirava a Luciana de lá de cima. Aí pega o jornal, é desgraça. É assalto, é violência. Aí vem essa aí. Meu Deus do céu, é melhor esquecer. Isso, isso. Esquece, esquece, mãe. E saia daqui! Saia daqui! Com licença. Se eu sou assim, a culpa é sua. O meu analista falou que a culpa é sempre da mãe!